E aí pessoal do YouTube seja muito bem-vindo aqui o canal hoje eu vou estar aqui mostrando para vocês essa bela moeda de 25 centavos dando sequência pessoal a série sobre as moedas circulante do plano real tá bom fiquei um tempo aí quase um mês aí sem tá podendo gravar vídeo tá mas tô retornando aí a todo vapor dele já quero desejar a todos vocês um feliz ano novo terminando essa série aí das moedas circulante do real que no caso tem a de 25 a de 50 a de um real normal e a um real alpaca eu vou dar início a uma nova série sobre as moedas das olimpíadas lembrando que já são valores atualizados no ano de 2024 tá bom pessoal vamos então para o vídeo de hoje pessoal vou estar passando aqui muitas informações valores atualizados como base de referência o catálogo do ano de 2024 tá bom olha só temos aqui a nossa moeda vou tá aproximando aqui um pouco mais para a gente tá podendo ver aqui todos os detalhes só uma bela moeda de 25 centavos essa moeda que ela faz parte da segunda família do real tá bom olha só essa aqui já uma moeda circulante tá bom ela já tá já circulada mas tá aí no estado de conservação de soberba notem que tá num bom estado de conservação tá o estado de conservação é muito importante pessoal bom eu vou tá mostrando aqui o catálogo que eu vou tá utilizando para tá fazendo aqui no caso para tá passando essas informações para vocês só eu vou tá utilizando esse catálogo aqui o catálogo amigo do ano de 2024 como sempre menciona aqui nos meus vídeos no canal os valores como base de referência de valores são sempre os valores atualizados tá já tinha deixado separado aqui eu vou abrir aqui a folha e aí eu vou tá passando essas informações para vocês pessoal de quanto que tá valendo essa moeda aqui no ano de 2024 essa moeda de 25 centavos lembrando que eu também vou tá passando valores de referência aí você me pergunta o que que é valor de referência pessoal valor de referência é o seguinte você pode estar encontrando por mais ou por menos do que os valores mencionado aqui no canal tá bom então vamos lá essa moeda aqui de 25 centavos como eu mencionei que faz parte da segunda família do real essa em questão aqui é do ano de na verdade vou passar aqui todos os anos correspondente pessoal para você se de repente tem um e você já vai ficar sabendo tá bom bom essa moeda aqui de 25 centavos do ano de 1998 ela foi catalogada no estado mbc a 1350 subirba 25 fc flor de cunho 90 reais aí você me pergunta o que significa mbc subirba fc essas siglas correspondem ao estado de conservação da moeda tá bom quanto mais nova mais conservada mas a moeda vai mais a moeda vai valer tá bom então vamos dar sequência aqui agora vou tá passando valores agora para do ano de 1999 que tem um pouco de valor mais agregado por ter sido produzido menos moedas essa aqui do ano de 1999 mbc 8 subirba 90 flor de cunho 200 reais tá bom vamos agora para o próximo ano aqui no caso o ano 2000 mbc 10 subirba 100 flor de cunho 230 reais então essa moeda aqui de 25 centavos que faz parte da segunda família do real pessoal do ano de 1999 2000 são as que valem um pouco mais tá então tem vários vários outros anos aqui correspondente se eu for ficar falando todos o vídeo vai ficar muito longo aí vou fazer o seguinte eu vou tá colocando aqui na descrição desse vídeo tá bom na descrição desse vídeo eu vou tá colocando os valores de todos os anos correspondente para essa mesma moeda aqui tá só vou falar aqui agora o ano de 2012 que é referente a exatamente essa aqui do vídeo que eu tô mostrando tá então eu vou tá passando aqui agora ó essa aqui do ano de 2012 igual essa minha aqui ó mbc 60 centavos mesmo 60 centavos se for no estado de conservação de subirba 8 flor de cunho 20 reais notem a diferença para você ver aí a do ano de 99 e 2000 os valores são bem maior como eu mencionei porque foram produzidas poucas moedas então é assim quanto menos uma moeda foi produzido mais ela vai valer tome como base assim a moeda dos direitos humanos a moeda da bandeira elas valem um pouco mais porque foram produzidas poucas já as moedas das olimpíadas das modalidades foram produzidas muitas moedas é por isso que ela não vale tanto dinheiro embora as pessoas acham que vale um dinheirão tá bom então como eu mencionei na descrição desse vídeo vai estar aqui referente ao todos os outros anos correspondente para essa mesmo para essa mesma moeda agora como eu mencionei também no início do vídeo eu vou estar passando valores para essa mesma moeda sendo uma revés invertido e horizontal antes eu vou estar ensinando como você vai fazer para estar identificando ó vai pegar moda dessa forma gira de baixo para cima no padrão reverso moeda muito importante tem que girar de baixo para cima no padrão reverso moeda certo se ficar dessa forma sua moeda é normal se ela ficar assim pessoal ó de lado isso quer dizer que a sua moda é um reverso horizontal a direita tá bom se ficar dessa forma aqui ó um reverso horizontal à esquerda tá bom e se ficar assim de cabeça para baixo um reverso horizontal na verdade se ficar de cabeça para baixo é uma revés invertido tá mas o pessoal normalmente costuma fazer dessa forma aqui também ó vai colocar assim desse jeito certo você pode estar colocando assim dessa forma também vai girar de baixo para cima temos o valor facial aqui de 25 centavos normal não tem nenhum defeito se o valor facial fica assim ó de cabeça para baixo isso significa que a sua moeda é uma revés invertido certo se ficar assim de lado ó reverso horizontal à esquerda e se ficar assim dessa forma um reverso horizontal à direita nota aqui que os centavos aqui ó tá bem retinho tá bom e aí você vê que realmente é uma revés horizontal se ficar meio que de lado assim ó é uma revés inclinada então cuidado para não tá comprando gato por lebre tá ensinei aí como a gente faz para você já tá identificando uma revés invertido e uma revés horizontal agora vamos para os valores certo essa aqui de 25 centavos foi catalogada sendo reverso horizontal o catálogo aqui ele não menciona ser para direita ou para esquerda então tanto faz aí tá bom direita ou esquerda reverso horizontal segundo esse catálogo amiga do ano de 2024 ela foi catalogada em mbc no valor de 45 no estado de conservação de subirba 90 flores de cunho 180 reais para essa moeda aqui de 25 ela sendo uma revés horizontal tá bom agora se você tiver essa mesma moeda aqui como mencionei sendo uma revés invertido pessoal ela foi catalogada no valor de 55 reais no estado de conservação mbc se for no estado de conservação de subirba 120 flores de cunho 250 lembrando que uma moeda flor de cunho é uma moeda novinha que nunca foi circulada e não foi tocada diretamente com as mãos tá tem que ser manuseado com luvas moeda fc tem que ser manuseado com luvas porque querendo ou não a nossa mão tem óleo na pessoa aí você vai tocar vai oxidar o suor né você vai tocar a mão suada vai oxidar a moeda então moeda flor de cunho que nunca foi circulada a gente sempre tem que tá tocando nela com luvas tá bom então é isso pessoal foram essas informações a respeito dessa moeda aqui de 25 centavos espero que vocês tenham gostado do vídeo aguardem que tem muita novidade ainda durante o ano vai ter muita coisa legal para tá apresentando aqui no canal vai ser a todo o após vai ser muitos vídeos eu vou tentar ir na medida do possível postar um vídeo por dia tá eu tô me ajeitando aqui eu tô dando organizada no estúdio logo mais eu vou tá fazendo aí também um vídeo dos bastidores para você ver como ficou legal pessoal é isso dele já eu quero agradecer a todos vocês que são inscritos você ainda que não é inscrito se possível se inscrevam dá aquele like e ativa o o sino para estar sempre recebendo as notificações tá bom dele já agradeço a todos e até o próximo vídeo